Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada a comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar Que o infinito não é maior, meu amor nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem o segundo É o meu amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Não sei se esqueça, nem o meu amor por você